Opa! Opa! O que é isso? Eu tô matuto. É o seguinte... Nós vamos pra festa. Vamos ou não vamos? Vamos. Tomar todas. Ainda tá dando dor de barriga. Faz tempo que a gente não faz isso. Uma alma na barriga. Um gêmeo na barriga. Vou ter que querer fazer um... Eu tô mais na barriga. Eu achei. Tu não achou não. Achei. Esse eu achei foi tão debochado. É o seguinte galera, hoje eu tô pensando em pedir um valenite pra cá. Pensei tanto que já fui comprar as roupas. As roupas não, não. A caixa tá parecendo que eu tô carregando o quê dessas caixas? Cadê? Aqui ó. Uma, três, seis, seis sacolas. Olha lá, Zé. Aqui embaixo. É. Fui comprar uma roupa aqui em Fortaleza. E aí é o seguinte. Chegamos na notícia pro Kaká. Kaká, hoje é dia de valenite. Bom dia a reação dele. Eu acho que ele vai deixar. Eu acho que ele vai. Ele não vai deixar. Ele vai também. Mentalizei. Eu vou dizer pra ele que tem que cuidar das carianas. Ah, tá. Tá bom. Vai um nightzinho, né? Só um luzinho, gente. Só um luzinho. Ele deixa lá. Tem tudo que puxar. Tem tudo que puxar. Inclusivemente, tô já chegando em casa. Fazer uma maquiagemzinha bem bacana. Até contratei uma moça pra fazer uma maquiagem pra mim. Assim de lã e pra vocês. Um cabelo bem bacana. Escolhi muito bem barro. Tem dois seguranças lá na festa. O Guilherme e o Léo. É mesmo. Mas é briga. Dos dois lá. Ai, muito bom. Gente. Enfim. Hoje aqui em Fortaleza a gravação do DVD do Matheus e Calvão. Com os Milos. E aí são amigos do Kaká também. Mas vou tentar ir pra Spare Night sozinha, né? Vai dar. Mas tudo pra vocês. Até breve. Mais tarde. Cheguei em casa. Mô! Uma notícia pra lhe dar. Não. Posso dizer? Olha a colagem do meu frango. Olha o que eu disse que é bom. A colagem do meu frango. A colagem do meu frango. Mostra aí. Se não vai tomar que hoje. Dá um vale night? É. Pode ir. Oh! Poxa, quando você quer proibir? Sempre. Não. Não dá pra proibir não. Você não deixa. Deixa ele ir pra festa hoje? Pode ir, é vontade. Então vamos juntos. Não vou. Eu vou ter um vale cama hoje e você tem um vale night. Você tem um vale o quê? É, tô. Tô cansado. Acabei de chegar de viagem. Vamos lá. Então vai lá um pouquinho. Eu vou querer, viu? Sim, gente. Realmente. Você esperava essa reação dele porque ele tá nem aí mesmo. Mas a boa notícia é que eu vou. Eu também. Mesmo assim eu vou. Vou querer, tá? Vou almoçar que eu tô agora quatro horas da tarde, cinco horas da tarde. Vou almoçar agora. O que mais? Olha aí. Seis horas depois. Ó, já tô pronta. Vou ter um pretinho básico, uma sandalinha. Fiz um cabelinho aqui, ó. Uma trancinha. Só vou dar tchau agora pro love. Porque, né, filho? Não vale nada. Tchau, vida. Já vou. O quê? Vale nada. Tá pronto. Flush twist. Rapaz, rapaz. Pronto. Vou ter que querer. Vai sozinha muito. Eu pensava que eu ia o dela. Tá casada, rapaz. Eu sei. Quaretona. Vai dar uma coletora, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos curtir mais, Edith. Cheguei no ar. Fitar na balada. Meu gato, né? Claro. Agora vamos curtir o solzinho. Ver os amigos. Se divertir, Cleolice. Começou. Bora, bora, bora. E a aranha aqui entrando nos pés, né? Marra, eu tô vivendo nisso, ó. Oi? A aranha nos pés, hein? Tô solteiro. Tô solteiro. Tô não. Deus me livre. Eu não errar. A palavra tem que... Ela... não, tá repreendida. Você vai ter que ir. Você vai ter que ir. Você tem que querer. Cinco minutinhos, gente. Só vou trocar de rumo. Participação das boliçoquinhas aqui hoje, né? Você tá doido. Estamos aqui na gravação do DVD do Matheus de Cauã. O nome do DVD é... Mas em Kill. Gostei do nome do DVD. Já participou no sacadão. E agora a gente tá aqui curtindo uma modinha simpática, cintilante. Os meninos cantando, beijando na boca e sendo filé. Tem coisa melhor? Vamos ler. Oito horas e um minuto. Ó. Fim de festa. E eu tô aonde? Não sei. Num lugar aqui em Fortaleza. O Cacá vem aqui, acho que tem uns 15 anos ou mais. E da época que ele era solteiro, ele trazia todo dia uma mocinha bacana. Pra comer um lanchinho. Nesta hamburgueria. E o preço é bom, viu galera? 20 conto, ó. Fazia as gatinha, pagava 20 conto, saia de barriga cheia e feliz. Era pra cá? Tô trazia com a Carmina pra cá? Não, né? Trazia. Só a semana. Nossa, semana eu trouxe, foi a última. Foi a última. A gente acabou de me dar uma joia e um urso. E trouxe pra tu lanchar aqui? Tem que trazer, né? Pra fazer jus as outras que trouxe pra cá. Só que tudo é certo, né? Glória de Deus. Então eu quero contar pra vocês que a gente parou aqui pra gente comer um lanchinho. Pra lembrar dos velhos tempos. O primeiro lugar que eu levei ela pra lanchar foi aqui no S23. Quando a gente começou. Inclusivemente 15 conto. E feliz. Tá aí, ó. Tá beijoqueiro hoje, tá gente? E a marrega. Porque você não viu o final da noite. Após a sanduva? Após a sanduva. Aí meu filho ninguém faz nada depois de barriga cheia. Eu faço. E aí é uma sustância. É a sobremesa. Vai ter perigo, Cacá. Você não compare sua vida com os outros. Ah, meu Deus. Ó. Isso aqui me dá aqui pra mostrar pra minha galera. Depois que começa. Aí come só no incho. É o molhinho que eles fazem. Pra um que fura. E põe num sanduíche. Ó. Vou contar uma coisa. Aqui em Fortaleza tem muito isso, né? Todas as loncionetes. Eles tem a própria maior mess deles. Só que é o segredo. Isso aqui passa 48 horas, não sei o que. Tem todo o segredo. Ela não conta de mim. Isso é o segredo daqui, ó. É uma delícia. Agora. Tá? Isso aí é agora. Amor, isso aqui é bom. Vai. O beijo vai chupar. Não, não, não. Presta atenção, gente. Isso aqui é uma maionese temperada, tá? E aí os temperos que vão aqui dentro eu não sei o que é. Só que eles fazem de uma forma que fica uma delícia. A gente faz ao invés de usar o ketchup, o mostarda, enfim. A gente usa isso aqui. É tradicional aqui do Ceará. Essa maionese temperada. E aí é o seguinte. A gente vai encerrar a noite depois do show que a gente viu. Do Vale Night. Que só foi a night. Do errado. O Vale. O Vale veio comigo. Ela queria vir sozinha pro show. Aí quando eu disse assim. Não. Não bate as contas com os meus amigos. É assim. Tô indo pra gravação do DVD. A gente pode ir. Aí eu pensei assim. Vou ter de querer. Vou ter de querer junto. E agora a gente vai encerrar aqui a noite. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha. Dá um like. Você que tá aí do outro lado. Só me conta aqui nos comentários. Fim de festa pra você. Você tem que passar num lugar como esse? Não sei. Vai ficar do sono não sei. É. Comer um espetinho. Comer um sanduíchezinho. Né? Encerra a noite feliz de bucho cheio. Conta aqui pra mim. Um beijo pra vocês. É isso, cara. E até o próximo vídeo. Valeu. Vamos!